Pessoal, estou aqui no Maine nos Estados Unidos E vou mostrar pra vocês que é possível sim perder o medo de tempestade Lá atrás o bicho tá pegando Mas eu tô aqui, filho em mim Em mim, filho, filme em mim Filho, filme em mim, ele não, filho Filho aqui, aqui